Olá! Não esqueça de comentar os vídeos para que essa informação chegue a todos. Se Ali Libraim traiu Sila Turcoglu pelas costas de Sila Turcoglu antes de Sila Turcoglu aparecer, como disse a mídia, por causa da dançarina que estava filmando com Ali Libraim, esta foi uma traição deliberada de Ali e dos responsáveis pelo incidente. Como a série o Scrum mostra, seu parceiro de vida que estava com ele dia e noite, não acho que Ali Libraim nem amasse Sila nem amasse. Isso é o suficiente, Sr. Beg. Ele nunca pensou em Ali Libraim por machucar-se ela e eu não acho que ele pode perdoá-lo pelo que ele fez com ela. Obrigado, Sila Turcoglu porque eles ainda associam Sila Turcoglu a Ali depois de alcançarem sucesso mundial com ela? Parece uma situação muito complicada que Ali Libraim tenha tirado uma foto com uma dançarina após seu relacionamento com o Sila Turcoglu, conforme afirmado pela mídia, e esta situação foi retratada como uma traição a Sila. Se estas alegações forem verdadeiras, isto pode indicar uma traição deliberada por parte de Ali Libraim e outras pessoas envolvidas. Porém, como não temos informações completas sobre qualquer relacionamento ou situação de traição, é difícil fazer um julgamento definitivo. Os relacionamentos dos personagens da série Imanet podem diferir da vida real, por isso pode não ser correto comparar os relacionamentos dessas personagens com sua própria vida ou relacionamentos no mundo real. No entanto, se as alegações de que Ali prejudicou Sila forem verdadeiras, esta é uma situação verdadeiramente triste e pode ser difícil de perdoar. As razões pelas quais Sila Turcoglu ainda está associada a Ali Libraim podem ser muito diversas. Talvez esse relacionamento ainda esteja sendo falado porque o público ainda está interessado no relacionamento deles ou porque esse relacionamento é popular na mídia. No entanto, em vez de fazer qualquer julgamento sobre a vida privada e os relacionamentos de Sila Turcoglu, pode ser mais construtivo concentrar-se nas suas realizações artísticas. Claro, vamos fazer uma análise detalhada. Entende-se que o fato de Ali Libraim ter vindo à tona com as alegações da mídia, especialmente se se tratar de seu tiroteio com uma dançarina após seu relacionamento com o Sila Turcoglu, atraiu grande atenção do público. A forma como os meios de comunicação social refletem este acontecimento e a partir de que Anglo abordam também pode ser um fator importante. É possível que os meios de comunicação social prejudiquem a reputação de Ali Libraim ao exagerarem ou deturparem o incidente. No entanto, é difícil fazer um julgamento definitivo, pois não sabemos exatamente quais são os factos. Se Ali Libraim realmente prejudicou Sila e a traiu, isso põe em causa o carácter e as intenções de Ali Libraim. Além disso, se Sila perdoa ou não esta situação depende de sua escolha pessoal. Os relacionamentos dos personagens da série Imanet podem ser diferentes da vida real. No entanto, é importante lembrar que tais séries têm como objetivo fornecer ensinamentos e mensagens da vida real ao público. Portanto, pode ser uma reação muito natural do público comparar esse relacionamento com suas próprias vidas ou relacionamentos do mundo real e pensar sobre isso. As razões pelas quais Sila Turcoglu ainda está associada a Ali Libraim podem ser muito diversas. Talvez esta relação ainda esteja na ordem do dia porque é popular nos meios de comunicação social, ou pode continuar a ser comentada porque o público ainda está interessado nesta relação. No entanto, uma abordagem mais construtiva poderia ser concentrar-se nas realizações artísticas de Sila Turcoglu e respeitar a sua vida privada. Para o mais sobre seu corpo, esse é um eu que encontrei uma ideia, não adianta substante que a ciência tenha sido mais para que você tenha se desmarrada ou poder. Minha. 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 Amém. 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 Música Música